Boa tarde, presidente, boa tarde a todos os vereadores e a todos que assistem a sessão. Olha, não adianta a gente ficar pedindo fiscalização e nisso incomodar com o prefeito que vai defender pessoalmente a empresa no Tribunal de Contas. É inédito, repito. Hoje um ônibus quebrou o eixo na cidade de Itaubaté e invadiu uma calçada numa rua movimentada. Acho que o mais grave que quebrar um eixo deve ser quebrar o chassis, né? Porque um ônibus chegar a quebrar um eixo. Então atenção aí, né? Talvez mais um elemento para a CPI do transporte público. Mas lembrando que enfraquece o trabalho dos vereadores quando o prefeito pessoalmente advoga pela empresa que é o maior foco de reclamações públicas na cidade. Então fica dado o recado, tirem mais uma vez as suas próprias conclusões. Aliás, hoje nós temos nova secretária de administração e finanças, né? Nós não tínhamos secretária de administração e finanças porque a dona Odila, que é companheira do pai do prefeito, ela era diretora e fazia as funções da secretária de finanças. Da secretaria de finanças, ela atendia como secretária. Por quê? Ela era uma funcionária de carreira e se ela fosse secretária, ela perderia alguns benefícios. Até aí tudo bem, está dentro do direito dela. Ocorre que a partir de hoje ela assumiu o cargo de secretária porque ela se aposentou. Então a dona Odila, esposa do pai do prefeito, hoje, a partir de hoje, é secretária de administração e finanças na cidade. Estou até... E eu quero fazer um apelo. Prefeito, aproveita agora que ela vai ter duas rendas e pede para ela pagar o povo. Ela está devendo para o povo. Ela pegou e passou na frente, na fila, para pegar a licença-prêmio e está pagando sem juros. Isso é injusto com o povo, que não tem medicamento, com o povo que não tem ônibus. É injusto. Agora, se o senhor não se constrange de defender a ABC e não se constrange de uma pessoa tão próxima ao senhor, sua secretária de finanças, aposentada, não pagar uma dívida com o povo e furar a fila do servidor, eu não sei mais o que dizer nessa tribuna. Não sei. Se isso não constrange a Câmara, porque eu sou constrangido e falo para registrar, não me escondo, falo, está aqui falado. Triste, né? Pesado. Não é legal. Não tem satisfação nenhuma de dizer isso aqui. Mas precisa ser dito para você saber quem que está à frente da prefeitura de Taubaté. É um prefeito que não se constrange de defender a ABC pessoalmente, como advogado no Tribunal de Contas, e não se constrange em ver a sua secretária de finanças furar a fila, pegar a licença-prêmio de quase 60 mil reais, pagar em vezes e sem juros. Ah, não sei que mundo que a gente vive, viu? Olha, eu quero dizer que eu recebi também a resposta do prefeito sobre um requerimento que eu estou há um ano batalhando. Uma demanda que eu... Na rede sociais, para vocês terem uma ideia, teve 700 compartilhamentos. Então não é mais minha a demanda. É uma demanda do povo. 700 compartilhamentos da minha demanda para pedir que remédios sejam distribuídos nas UPAs. As pessoas estão com dificuldade de vir na farmácia que fica no centro da cidade. Gestão é distribuir remédio nas quatro UPAs da cidade. Uma criança que sai com problema alérgico, já sai dali com antialérgico. Com antibiótico, já sai com amoxicilina. Amoxicilina, enfim, o idoso igual. Isso é gestão. Olha, é fácil construir UPA. Construir, qualquer um constrói. Qualquer prefeito constrói, vereador Pedro. Para depois aparecer na televisão aquelas imagens de drones, construir quatro UPAs. O difícil é ter empatia, secretário João Embran. É saber qual que é o sofrimento e a dor do povo, a demanda do povo. E ir para dentro da UPA, vereador Dentinho e outros vereadores que trouxeram fotos de UPAs aqui. Para saber onde o calo do povo está apertando e fazer gestão. E levar lá para dentro medicamentos, distribuir medicamentos nas UPAs. As crianças, os idosos não podem esperar o dia seguinte para começar a tomar remédio. Esperar a próxima segunda-feira para começar a tomar remédio. A farmácia da prefeitura não pode funcionar até as quatro da senha, quando não cai o sistema. Mas será o Benedito que até quando nós vamos ter que falar uma coisa tão óbvia dessa? Diretamente relacionada à qualidade de vida do povo. E a resposta do prefeito para o requerimento que eu pedi, quando isso vai acontecer, é evasiva. E diz que já acontece a distribuição de medicamentos nas UPAs, mas depende da vontade do médico. Opa, peraí prefeito, como é que você escreve um negócio e assina embaixo? Não tem vontade de médico não. O SUS determina e é claro, o medicamento é direito do cidadão. O medicamento que está no remume, na relação de medicamentos essenciais, é direito. Não tem que o médico decidir. O senhor tem que pôr lá um servidor, uma servidora ou alguém contratado com uma gestão de medicamentos, distribuir, o médico prescreveu o medicamento, a criança sai com o medicamento da UPA. O idoso sai com o medicamento da UPA. Isso é gestão, isso é empatia, isso é sensibilidade para com o povo. Mas daí eu volto no começo da minha fala. O prefeito que defende a ABC e não cobra a própria secretária de finanças, qual sensibilidade que vai ter com o povo que precisa de medicamento mais perto da sua casa? Eu perdi as esperanças. Obrigado, senhor presidente, e uma boa tarde a todos.